Depois de cerca de 5 anos, como vocês se sentem? Eu imagino que os seus 5 ou 3 últimos matchs foram aqui no stade, mas não foram ainda renovados. Diz-nos como vocês se sentem hoje depois de esta vitória. Oi, bom dia a todos. Me faz prazer de voltar à Rwanda, Tchigali. E trabalhei em cor com uma equipe très populaire, uma equipe que já agrandi muito o nome de Rwanda, do fute de Rwanda. Quando eu não ia ter qualifiado pela card final da Champions League, quando eu não ganhei o derby, essa foi a carta do São Cão na van. E após o desapele de muitos suporteurs, eu te vi, eu te falo francamente. Tem muitos suporteurs que me apelaram, mesmo de gente que já é de boa relação em si, eles vão me demandar, coach, s'il vous plaît, nós precisamos de tuar, todo mundo te ama, nossa equipe, nós vamos melhorar, vocês vão conhecer todos lá lá. E eu acertei isso. Essa é a primeira vez que eu fiz, eu acertei. Porque eu conheço muito a mentalidade, eu conheço muito o país de Rwanda, eu conheço muito a forma de receber os estrangeiros. E uma coisa que é tão importante, sim, é que Pelé, eu ajudei a ver que Pelé, um fois, e matin, eu recebi a informação que no estádio de Nhamirambu, ele é o nome de Pelé, Edson Arantes do Nascimento, sabe, Pelé e Pelé. Me faz prazer, porque eu sou o cinema primeiro, certificado ao Brasil, como professor de futebol e de educação física, militar ao Brasil. Então, me faz prazer. A propos do mate de hoje, eu tenho um mate très difficile, pendant o primeiro mitão, um mate très equilibré no primeiro 20 minutos, ele é todo o tempo, no contra-ataque, quando eu perco a bala, a equipe é diversa, eles vão, de hoje, permitir, eles vão très bem organizar no primeiro mitão. e, com muito respeito, que eu fale só, felicitação ao nosso oponente, porque ele vai valorizar muito o nosso trabalho de hoje. Mas, eu não posso oublier que não é fácil gerir, formar um grupo, pendant dois meses. Ok? Eu recebi, eu recebi a informação, coach, tu vai conhecer domingo, coach, ele é o jogo, lá de Jachete, o jogo, o jogo são lá, não é fácil por um coach, ele é do outro coach, se ele sabe, está bem bem, todos que já estão entrando de palé, não é fácil, mas nós somos lá. Petit é petit, eu não arregler, lá jonesse, a ver com a experiência, e, matinão, essa marcha, Petit é petit, essa marcha. Felicitação por todos os jogos, felicitação por todos os que nós já fizemos, que nós já preparemos, durante dois meses, por ir, por meter o nome do raio aonde você. Obrigado, coach. Obrigado, coach. Depois de ter ouvido a reação do coach, o técnico, se você sabe uma estratégia, isso não é normal, se você ganha no match, no final do match, você vai ganhar de tempo para o final do match. E você, esses três pontos, você não é um jogo que vai fazer a diferença ao fã do match. Então, Ademar, você é uma pessoa que ele é de três bons avenidos. Cavã sabe isso. Eu me ocupo de Cavã e eu me ocupo de Ademar. Sabe por quê? Porque eles dois são muito técnicos, eles jogam como brasileiros, e sete homens lá, eu tenho responsável, porque ele parte pela seleção de Ruanda. E a mesma coisa, eu estou entrando e preparo pela jeunesse. Jesus e Ademar, Aziz e o si, eles vão de três bons avenidos. Eu tenho uma pergunta para o senhor Bétinho ou uma pergunta em francês? ir para o senhor Bétinho. Legenda Adriana Zanotto